Grindavik, na Islândia, parece uma cidade fantasma. Nesta quinta-feira, moradores que foram retirados de suas casas por conta da erupção de um vulcão puderam retornar para visitas diurnas. O sentimento é de frustração com a confirmação de que não vão poder celebrar o Natal em casa, mesmo com autoridades anunciando o fim das atividades vulcânicas. A gente não tem mais aquela tranquilidade de morar aqui, porque a gente nunca vai saber o que vai acontecer. É muito assustador, eu diria. Meus filhos não querem voltar, e minha filha já encontrou outro lugar para morar. Sim, temos uma casa aqui. Vai ser demolida. Está completamente arruinada. Como você pode ver, há placas policiais aqui, e ninguém está autorizado a entrar nesses prédios. Acho que todas essas casas estão tombando, e rachadas. Serão todas demolidas. A erupção, que começou na noite de segunda-feira, abriu uma fissura no solo de cerca de 4 quilômetros de comprimento, expelindo fontes brilhantes de lava-laranja no céu a apenas 3 quilômetros de Grindavik. A região já vinha registrando uma atividade sísmica muito intensa desde o início do último mês, forçando a retirada de moradores em 11 de novembro, após uma série de terremotos. Erupções vulcânicas são comuns na Islândia, que abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, o maior número da Europa. Mas até 2021, a península de Reikianis não experimentava uma erupção há oito séculos. Desde então, erupções ocorreram em 2021, 2022 e no início deste ano. Vulcanólogos dizem que este pode ser o início de uma nova era de atividade na região.